A vontade do cabelo crescer é tanta que a gente vai atrás até dos ciclos da lua. Afinal de contas, cortar o cabelo na lua crescente realmente cresce mais o cabelo? Dr. João, é mito ou é verdade? Olha, não tem nada a ver. O que tem, olha, tem até um fundo de verdade, porque na realidade as estações do ano influenciam no crescimento do cabelo. Então, na primavera e verão o cabelo realmente cresce mais e no outono e inverno ele cai. Então tem um fundo de verdade, mas a fase da lua não tem nada a ver com o crescimento do cabelo.